Fala galera, beleza? Aqui é tudo os demonstras. Já lembro, pessoal, se inscreve no canal aí, deixa seu like e se inscreve no Instagram também, esse é o meu Instagram, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é que significa aquelas tarjinhas brancas que tem na divisória da tarja vermelha da faixa preta, beleza? Se vocês percebem, uma estirinha que tem em cada ponta da tarja vermelha na faixa preta do Jiu-Jitsu, beleza? Então, se você quer saber o que é que significa isso, na sequência eu vou falar pra vocês aí, beleza? Então, confere aí. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos entender. Pra qualquer faixa preta, certo? Ter essas duas tarjinhas em cada ponta da sua tarja vermelha na faixa preta, isso é o que difere o faixa preta comum do faixa preta professor. Do faixa preta comum pra o faixa preta professor. Por quê? Porque o faixa preta comum, ele não tem essas tarjas pretas, essas tarjas brancas, melhor dizendo, em cada ponta da faixa vermelha, da tarja vermelha. Já o professor, ele tem essa tarja branca na ponta, em cada uma das pontas da sua tarja vermelha na faixa preta, ele tem essas tarjinhas branca, beleza? Então, resumindo, quem tem essas tarjas é considerado professor e quem não tem é um faixa preta comum, beleza? Porque lembrando, pessoal, tem uma regrinha que pra você poder usar essas duas tarjas brancas na sua ponta vermelha, a sua tarja vermelha da faixa de Jiu-Jitsu, a faixa preta no caso, você tem pelo menos um ano de faixa preta, beleza? Você pega a faixa preta e tem que esperar um ano pra botar essas duas tarjinhas em cada ponta da sua tarja vermelha na faixa preta de Jiu-Jitsu. Vamos lá, pessoal, é... E, tipo, quanto mais você vai aumentar na graduação, mais vai mudando. Por quê? Na faixa preta, as duas extremidades são brancas. Quando você pega a faixa coral, vermelha e preta, elas ficam prateadas. Quase um cinza, né? Um prata. Elas ficam prateadas. Quando você pega a faixa vermelha, elas ficam douradas, que é a graduação máxima do Jiu-Jitsu. Então, é até uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? Porque, tipo, é uma graduação bem assim, bem, bem... Acho que é a maior graduação, se você chegar na faixa vermelha, o nono grau ou nono dan. E também, pessoal, essa tarja... Porque, assim, na faixa preta, você recebe até o sexto grau, né? O sexto dan. Até o sexto dan, você é considerado professor, beleza? Você ainda não é um mestre, você é um professor. Mas, tipo, assim, você pegar a faixa coral, a faixa vermelha, dali, você já é considerado mestre. E também, tipo, vamos supor, na faixa coral, você é mestre, mas quando você pega a faixa vermelha, você já é grande mestre, entendeu? Vamos supor... Então, resumindo, na faixa preta, você é professor até o sexto grau. Quando você pegar a faixa coral, você já é mestre. Quando você pegar a faixa vermelha, você já é grande mestre, certo? Então, essas são as diferenças da faixa preta. E assim, pessoal, é até normal, de vez em quando vocês verem, tipo, alunos chamando professores de mestre, essas coisas. Assim, não é errado o aluno chamar, entendeu? Porque, tipo, às vezes, até confunde. Mas, tipo, é errado o professor, você acha mestre sem ter esses seis graus ainda, na faixa preta. Beleza? Por quê? Porque, assim, sesei, por até chamar, porque, tipo, na tradução em japonês, sesei tem o certificado de professor. Então, tá na regra ainda, beleza? Mas, tipo, quem, igual eu falei antes, tipo, pra você ser mestre, você tem que ter mais de seis graus. Então, é faixa coral. Faixa coral é mestre e faixa vermelha é grande mestre, entendeu? Então, o pessoal que, tipo, se atenta a chamar o seu professor que ainda não tem o seis graus na faixa preta de mestre, toma cuidado, pessoal. Até pelo costume, né, chama de professor, sensei, que quem tem esses dois, não vai calar tudo? Porque mestre, deixa ele chegar no seu sexto grau na faixa preta, que aí você chama ele de mestre. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí essa... Esclarecer pra vocês, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é que significa essas duas tarjezinhas brancas que tem na taxa vermelha da faixa preta. Então, é basicamente pra isso, pessoal. Pra faixa preta ter que poder usar isso, ele tem que ter, no mínimo, um ano de faixa preta, certo? Então, você pode ter gostado do vídeo aí. Lembrando, não é só se inscrever no canal, deixar seu like aí e compartilhar esse vídeo com um amigo, certo? E, já lembrando, pessoal, todos os patrocinadores aqui do canal estão na descrição, beleza? Confere lá que me ajudam aqui no canal, nas minhas competições de jiu-jitsu, certo? Também, meu grupo do Telegram tá aqui embaixo. Entra lá, que eu posto coisa antecipada aqui no canal. Beleza, galera? Tamo junto. Osss!